Aí, meu amigo, aí começou a tortura. Era costela, né? Queria fazer um costela, né? É, ele inventou um monte de coisa e criticava tudo, que era bar de espeto, que meu espeto não prestava. Entendeu? Botaram um cara lá na esquina, lá vendendo espeto mais barato que o meu e virou um rolo do caramba. E aí foi. E aí, pau, e pau, e pau. Chegou um dia. Terceiro dia eu chamei. Era uma produtora dos argentinos lá. Eu chamei e falei, ó, meu amigo, eu não tô aguentando mais não, vou devolver o negócio. Se vocês não tirarem os franceses daqui, eu vou matar ele. E fui embora pra casa, aí a produção foi atrás, pô, faz isso, tem tua mãe aí dentro, isso, aquilo, outro. Pô, tua mãe quer um restaurante bonito. Tua mãe cozinha também? Minha mãe participou do rélico também. E ela cozinha? Ela cozinha. Minha mãe é a matriaca da comida. Tá, continua. E aí, meu irmão, começou aquele negócio, briguei. Pau, pau, pau. Chegou um belo dia. Ele acelerou demais o negócio. Aí eu peguei, perdi a cabeça, que ele falou que eu só tinha uma panela, a panela não prestava, que eu não sabia fazer, que não sei o quê. Aí eu perdi a cabeça, que eu já não tinha dormido a noite toda, aí peguei a panela, eu falei, meu amigo, não tá bom aqui pra mim, não tá bom pra você. Então é o seguinte, eu vou quebrar tudo aqui dentro. Aí a produtora pegou, achou que eu tava brincando, de repente, pau, eu catei uma panela grande, tirei do negócio e dei. Tu não fez isso. Eu não fiz. Tu deu nele? Tu não fez isso. É, porra, tem que ser uma procura. Tu jogou uma panela no pescã? Tu é louco? Eu joguei do lado dele. Tu é maluco, porra. Tu tinha bebido? Pegou em quem? Eu fui criado novo em berço de pobre. Berço de pobre, quando não tem aquele outro lado, se a mãe esquecer, cê cai. Tu é louco. Aí bate a cabeça, nunca mais cê é gente. Tu bebeu maconha? E aí tu jogou a panela em cima dele, cara? Não acredito não, cadê o negócio? É, mas tem que procurar. Deixa eu ver, procure, acho que ele quer ver. Mas bateu nele? Chegou a bater? Não, não bateu nele, mas ele ficou assustado. Aí ele chamou a produção e falou, eu não vou gravar mais que esse cara. Aí eu não vou gravar mais que esse cara. Ficou com medo, é perigo de vida. Ele falou, eu não vou gravar mais que esse cara, porque é o seguinte, porque é isso, porque é aquilo. E aí... Mas você sempre assustou. Quando tu fazia a família Adas, você já assustava. Você já assustava as pessoas que estavam assistindo. Eu vou procurar aqui, aí já me botaram em outro reality. Cadê a panelada? A panelada, eu cheguei nela aqui, peraí. Vamos ver a panelada, pô. Pior, a gente tá brincando aqui, mas você sabe que esse programa foi um dos programas que te deu mais audiência lá na Band. E tá com 30 milhões de visualizações. É, isso aí vem do Masterchef, né? É um desdobramento do Masterchef, né? É, é um sucesso isso aí. É, porque... Ele é um sucesso. Aliás, esses programas de culinária, né? Dominaram a TV, né, cara? Esse cara é um sucesso, né? Ele anda na rua, todo mundo fala, aí, pesadelo. Quando eu olho pra ele, fala, pesadelo. Aí você fala, por que chama de pesadelo, pô? Pô, eu tava do lado dele. O pessoal me chamava de sonho e dele de pesadelo. Pesadelo. Eu era o sonho, ele era o pesadelo. Você era o sonho de verão. Mas ele é, o pessoal gosta dele mesmo, bicho. Esse cara é louco, bicho. E fez sucesso nesse negócio aí. Então, o que que acontece? Aí ele pá, e reclamando, e reclamando, e falando, e falando, e falando, e falando. E, ó, não sei o quê. E, realmente, eu não tinha grana pra comprar panelas novas, entendeu? Não tinha. Pra equipar de leite à cozinha. Aí, na hora do vamos ver... Tocou o terror em cima dele. Cadê? Mostra as imagens aí. Mostra as imagens. É que é grande, é grande. Peraí, que a gente vai achar já. Meu Deus do céu. O pessoal comenta muito disso aí, ouvir. Comenta. O pessoal fala que tu jogou a panela, que tu ficou maluco, que tu surtou. Tu surtou. Tu tem algum problema de cabeça, tu? É, o cabelo caiu, né, malandro? Caiu cedo. O cabelo caiu cedo. Não aguentou a cabeça, não aguentou os pensamentos. Mas tu se arrependeu depois de dar uma panelada nele? Ó, eu vou te falar uma coisa. Na grande verdade, na hora que eu dei a panelada, eu já saí andando. Aí você vê como o mundo é e quando você tem Deus no coração, Deus bota a mão e te segura. Porque ali era a chance que eu tinha de agarrar e dar uma virada na minha vida. Só que o inimigo, ele fica ali te atentando. Volta, vai embora, vai embora, vai embora. Querem te afundar mais ainda. E aí, o que que acontece? Na hora, o Jacã se assustou. Não gravo mais com esse cara. Não gravo mais com esse cara. Esse cara é maluco. Tira esse cara daqui. O segurança, que eles têm segurança polícia lá. O cara já ficou do meu lado, que toma conta dos equipamentos lá. E aí, o segurança chamou ele e falou, meu, esse cara vai agredir o Jacã. Eu vi quando falou. Melhor tirar ele do reality aí. Tira ele. Aí, chamou a produção. Aí, chegou lá um pessoal no suíte que tinha lá. Aí, o Jacã saiu andando. Aí, a produção chegou, me chamou e falou, cara, você vai desistir isso, aquilo, outro. E, bá, enfim, tua mãe, pô, tua mãe, vocês estão quebrados. É a chance de você virar a sua vida. Pô, não faz isso, não. E outra, pô, tem 40 pessoas aqui dentro do reality. Pô, trabalhando em prol da sua vida. E aí, o cara foi entrando na minha mente e com razão. Aí, beleza. Aí, beleza. Chamaram o Jacã lá pra cima, lá conversaram com ele. Aí, essa temporada ia começar em setembro, porque é no horário nobre, 9 horas da noite, na Band, canal aberto. E aí, os caras estavam naquele negócio, onde a gente faz a chamada? Onde a gente faz a chamada do programa? Que ia começar pelo programa do Neto, do fulano, do Beltrano. Cara, daqui a pouco eu subi lá em cima. Falei, tá bom, vou tentar de novo. Aí, chegou o cara que nem um malandro assim, um argentino. Pega aí. Você é maluco? Você comeu merda? Sabe com quem que você tá falando aí? Você joga uma panela desse jeito aí no maior chefe de cozinha, foi considerado o terceiro maior chefe de cozinha do mundo. Você tá maluco? Aí, eu falei, meu, eu joguei a panela. Na próxima, eu vou estourar ele aqui dentro. Entendeu? Tu não falou isso. Falei, falei. Mas isso, não gravando. Aí, daqui a pouco, o cara pegou, ligou o suíte lá. Ligou o suíte lá e mostrando lá. Tu é maluco? De novo. Parabéns. Vou te ajudar mais ainda. Essa vai ser a chamada do programa. Acharam a chamada do programa. É na panelada que vai vir aí a nova temporada do Pesadelo na Cozinha. Já corta, já manda pau aí que acham um louco aqui, esse louco que tem que ir. Porra, olha aí, viu? Aí, o cara pegou, virou pra mim e falou, brother, parabéns. Pô, eu tenho uma personalidade forte e o reality só vai funcionar assim. Falei, pô, mas eu não tô brincando não, hein? Tô brincando não. Eu não tô brincando não. Eu te conheço, você é meio maluco, né? Ele é meio maluco, eu conheço ele. E aí, o... Meio do adói, meio do adói. Aí, eu comecei a pôr o apelido na equipe inteira de gravação, cara. Aí, era o Catatau, Zé Comé, aí comecei a zoar todo mundo. Mesmo assim, aí eu falei, pô, o Jacão vai dar uma amenizada. Viu que tá tudo certo. Só que o Jacão ficou meio cismado e começou a acelerar. Começou a acelerar, ele começou a tomar meus relógios. Começou, eu chegava atrasado, ele me dá o relógio. Aí, chegou uma hora... Porra, que ideia boa, cara. Chegou uma hora que eu cheguei e pegava o relógio. Aí, chegou uma hora... Eu comecei a comprar o relógio da 25 de março, então, pô. Aqui, ó. Aí, ele chegou... Mas essa moda pera, bicho. Pô, é bonito, hein, sério? Não, o meu é fóssil. Eu gosto, é o que eu uso aqui, ó. É fóssil, porra. Aí, chegou uma hora que ele... Não é barato, mas também não é caro. Chegou uma hora que... Eu quero ver a panelada, porra. Eu quero ver a panelada. Aqui, ó. Mostra onde? Aí, mostra pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, a câmera. Mostra pra câmera aí, ó. Olha lá, aí, olha lá. Tá ali, você falando... Vai falando aí, explicando aí. Ele foi... Aí, aqui... Ah, tá dando pra dizer. Isso aí é o quê? Esse é o bolinho hoje que vocês querem matar os clientes? Carne moída, coisa... Não, não é essa parte. Pera aí, pera aí, pera aí. Bota aqui, ó. Ele detona, né? Vocês querem matar o cliente? Segura pra aquela câmera aí. Eu seguro e você fala o que você estiver vendo aí, ó. Pera aí, deixa eu ver. Eu quero ver a panelada que tu deu. É, pode ser também, Sérgio. Pode segurar. Eu posso segurar e você vai vendo o que vai aparecer. Aí você narra aí, você fala. Pera aí. Vocês querem matar o cliente é ótimo. Ele já chegou detonando, né? Ah, eu grudou. Ah, ele bota pra lascar, né? E aí começou aquele negócio, aquela loucura. Que fase. Deixa eu ver. Faz bom, acha aí, bota aí. E aí o que que acontece? Aí pegaram, chamaram lá e falaram, essa vai ser a chamada. E aí eu achei que ia amenizar. Pra quê? Cadê a panela? Cara, ele começou a acelerar mais ainda o negócio. E falou, vou tirar esse cara do sério. Aí começou, eu chamei ele de ladrão. Quem? Chamei o que de ladrão? Eu chamei o Jacão de ladrão, tá aqui, ó. Chegou o Jacão de ladrão? Cheguei, porque ele chegou uma hora pra me dar a panela. Foi lá, comprou uma panela, saiu um no táxi, trouxe uma panela. E falou pra mim assim, é, o que você... Eu trouxe uma panela pra você, que você só tem uma. Aí eu falei, tá bom, obrigado. Ele falou, não, eu quero ser o relógio. Aí eu falei pra ele, você vem aqui pra me roubar ou pra me ajudar? Aí ele tomou um relógio, tomou o outro, aí eu comecei uma maior confusão. E teu relógio era o relógio bom ou era o relógio da Vincida de Março? Não, eu tenho umas coisinhas boas, né? Eu sou meio chato, eu já passei isso... Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu seguro aqui, boto e você vai narrando aí o que tá acontecendo. Deixa eu pegar aqui, aqui, meu fogo, rapaz. A tua comida demorava tanto quanto você tá tentando achar o filme aí. Pois é, cara. É isso que acontecia? A comida, aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, agora. Agora, agora, vai narrando, vai narrando. E aí foi a hora que ele pegou... Aí, ó. Aí foi a hora que ele pegou, começou a me encher o saco, encher o saco. Deixa eu ver. Falar da panela, falar que você não sabe fazer, ó lá. E me encher no saco, não parando. Me encher no saco. Você é um merda. Ó lá. Aí começou a dizer, o que é que você quer? Ó lá, ó. Ó, pra não dar a panelada nele, ó o que eu fiz, ó. Jogou pro ar. Não, aí faz um barulho, ó, os clientes. Ó, os clientes. Ih, todo mundo. Ih, meu merda. Aí, aquela hora, ele falou, quem grita aqui sou eu. E começou a gritar que nem um louco. Começou a gritar que nem um louco lá. Quem grita aqui sou eu. Eu falei, meu, o comércio aqui é meu. Você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça aquilo outro? Você fala que eu não sei fazer isso? Você fala que... Você quer o quê? Você vai aqui pra quê? Tu é estouradinho também, né? Tu é estourado. Ih, tu ficou puto. Ih, tu ficou puto. Olha lá, quem grita... Falei, esse cara é louco. Ih, quem grita sou eu. É, cara. E aí, aí mesmo, ele foi pegar uma panela. Ele fala aí. Será que ele vai falar aí agora? Esse Jota C é o guarda na porta do inferno. Olha lá, ele vai falar isso daí. E foi lá buscar a panela. Eu vou resolver isso agora. Quer ver? Olha o que ele vai falar. Ó. O que ele falou aí? Traduz aí pra gente. Aí ele vai... Ele vai sair pra buscar uma panela. Vai sair pra buscar uma panela lá. Na tradução é... E aí, o que que acontece? Nessa parada aí, ele foi buscar uma panela. Quando chegou com a panela, aí falou assim, olha lá. Esse Jota C é o guarda do inferno lá. Mas ele é esse guarda da porta do inferno, né? Aí foi me acelerando. Olha só na hora que ele volta com a panela, olha lá. Aí ele veio querer tomar meu relógio. Me dá teu relógio, que eu não paguei de graça. Aí, meu amigo, aí começou a acelerar, aí acelerou, acelerou, acelerou. E aí foi essa história aí. Aí foi essa parada 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 aí. Obrigado.